Estamos aqui trafegando Trecho Serra Alta Boa Vista Olha lá, olha lá, vamos atravessar a serra Olha lá na frente Olha lá no transnorte Ponta Albuena, Monsclaro Vai começar O início de pegar a serra Subir a serra O início da serra aí, Alta Boa Vista Olha lá na frente Aqui é o cara da parte da serra aí Vamos vender a máquina aí, olha o barranco Olha lá Olha lá Vamos transnorte, é o transnorte Alto da Boa Vista Próxima Alondra Minas Gerais O término da serra Alta Boa Vista Agora é a descida Agora é a descida Alto de tudo Mais de 10 metros Aqui é o canal do Sulai O canal do Sulai O canal do Sulai Ah, já O canal do Sulai O canal do Sulai O canal do Sulai O canal do Sulai